Música Lançado em 1995, Ristar foi uma agradável surpresa para os donos do Mega Drive, que trazia o personagem principal, uma simpática estrela humanoide que usa seus longos braços para se locomover e combater os inimigos. Além dos belos visuais, o game é carregado de carisma, característica da Sonic Team, responsável pela produção do jogo. Yujinaka, o pai de Sonic, foi quem concedeu o ambrião do personagem de Ristar, ainda na época que a SEGA procurava o mascote, carro que seria então preenchido pelo nosso amigo azulão, Sonic, primeiramente dizendo Yujinaka, bolamos um personagem que parecia com um coelho com orelhas, que podia se estender e pegar objetos. Na medida em que o jogo ia ficando cada vez mais veloz, nós precisávamos de uma característica especial para o nosso personagem sobre seus inimigos. E então, me lembrei de um personagem que havia pensado anos atrás, que podia se transformar em uma bola e passar por cima dos seus adversários. Os ouriços podiam rolar, então decidimos que ia de um coelho para um ouriço. Lembra Yujinaka em entrevista. Alguns anos depois, o tal do game do coelho foi sendo produzido separadamente de Sonic, até que um dia se transformou em um prototipo chamado Phil. O personagem principal sofreu mudanças no visual, já não lembrando mais um coelho. E agora, para atacar, ele usava seus braços e não mais as orelhas. Depois de algumas mudanças, inclusive no nome, quase sendo batizado de Deck Star, o game se tornou como um ristar que nós conhecemos hoje pelas mãos de Akira, Nishiyono e Takeshi Miura, diretores do projeto. Então, por muito pouco, ao invés de um ouriço azul, a SEGA não teve um mascote em coelho orelhudo ou uma estrela amarela, que apesar de ser concebido na mesma época de Sonic, só teve sua estreia quatro anos depois. Infelizmente, essa demora no lançamento custou ao personagem um reconhecimento maior, pois em 1995, os consoles de 32-bits já estavam no mercado, deixando para trás a era de 16-bits. E Star não vendeu tão bem para se tornar um sucesso comercial, mas vendeu o suficiente para se tornar relativamente popular em um clássico cult da época. As versões japonesas e americanas sofreram algumas mudanças na narrativa. No nome do planeta, e um chefe de fase, que era um gato grande e virou um monstro de gelo. Algumas animações que foram cortadas na versão americana. A história do game ocorre no sistema Valdir, que possui sete planetas em órbita. Um tirano pirata espacial, conhecido como Kaiser Grid, faz com que todos os líderes dos sete planetas obedeçam suas ordens. O caos toma conta de tudo. Os habitantes do planeta, Flora, oram para que um herói os salve, os outros planetas, antes que Grid controle tudo. As orações alcançam a Nebula Star. Então, desperta uma ou duas suas crianças, Ristar, com o propósito de atender às preces das pessoas, salvar os sete líderes dos planetas, destruir o inimigo e trazer paz novamente para a galáxia. A versão americana sofreu algumas modificações. A Star Godness não é vista no game. Ao invés dela, Ristar tem uma figura paterna, que é uma estrela que protege o sistema Valdir. Seu pai também foi sequestrado por Grid, que enviou um chamado para seu filho, salvá-lo e libertá-lo dos outros. Um dos elementos que mais chama a atenção no game são seus gráficos. Simplesmente espetaculares, com visuais cheios de detalhes, animações e coloridas. Certamente um dos games mais bonitos desses 6-bits da SEGA. Faz-os com vários efeitos de parallax, com cores fortes, que ajudam a destacar os belos designs de Ristar e seus inimigos, que são grandes na tela e bem personalizados. A estrelinha é muito carismática, e faz caras e bocas durante todo o game, e algumas animações aparecem, é... apenas em determinadas fases, e dão um toque todo especial ao game. Inclusive, quando Ristar perde o último marcador de vida, a última estrela cai e acerta a cabeça do personagem, fazendo-o desmaiar. O nível de criatividade foi fantástico. Os inimigos também receberam um tratamento especial. São bem variados, com designs bacanas e coloridos, assim como os chefes da fase, que apesar de não serem muito difíceis de derrotar, são muito criativos. Para ter uma ideia, o jogador vai enfrentar um monstro de gelo, com pratos de comida quente, uma toupeira gigante vestida de armadura, e o solo desabando. A jogabilidade também é única e diferente dos jogos de plataforma 2D da época. Nosso herói usa suas mãos para agarrar os inimigos, e puxá-los contra seu próprio corpo, destruindo da mesma forma que os itens são adquiridos. Não bastando apenas passar por cima deles, além disso, Ristar é bastante ágil, e pode lançar seus braços para qualquer direção, e agarrar em paredes, degraus, escadas, muitas outras coisas, assim, podendo escaular e alcançar outras partes do cenário, explorando diferentes caminhos durante as fases. E falando em nas fases, elas são sete no total, divididas em três cenários, sendo que a terceira parte é contra os chefões. A Sonic Team dá uma aula de game design, com cenários muito bem elaborados e desenhados, extremamente criativos, com plataformas, passagens secretas e vários caminhos diferentes, exigindo no jogador uma habilidade para se jogar, tanto na horizontal, como na vertical. Show de bola, ou cenários com vários obstáculos, como espetos, água, fogo, gelo, até uma área com temática musical, que fazem parte do pacote. Tudo isso com várias animações ao fundo, tudo muito bonito e bem feito. Existem balanços, espalhados pelos estágios, que fazem a estrelinha girar, e alcançar novos níveis, e ganhar fases bônus, ao passar por certas áreas. A trilha sonora, é outro prato cheio para os jogadores, com composições incríveis, que combinam perfeitamente com o tema das fases. São realmente músicas muito bem feitas, que aproveitam o máximo, da capacidade sonora do Mega Drive. Os efeitos sonoros, complementam a experiência, com vários tipos de sons marcantes. Star é um jogo de qualidade impecável. A Sonic Team fez uma obra de arte, e mostrou ao mundo, que o Mega Drive, tinha ainda mais potencial para grandes jogos. Infelizmente, a SEGA enterrou o console em 1995, para se dedicar ao SEGA Saturn. Mas felizmente, a simpática estrelinha, teve chance de brilhar, no seu 16 bits. Um jogo muito bem feito, com um dos mais criativos já feitos, com gráficos espetaculares, jogabilidade inovadora, e muita diversão, mesmo para os padrões atuais. Um ótimo exemplo, do que a Sonic Team, era capaz de fazer, além de jogos do Sonic. Star com certeza, merece um lugar especial, para os games que gostam, de jogos de plataforma em 2D. Bom, vou indo nessa, não deixe de curtir, compartilhar o conteúdo do canal, veja que tem bastante gente, que está inscrita no canal, e não deixaram seus likes. E o canal, infelizmente, deu uma caída nas views, galera. Bora aí, compartilharmos esse vídeo, até, ter mais de mil visualizações. Conto com vocês, para o canal não morrer. Se vocês viram o vídeo, até o final, escrevam nos comentários, da palavra 16-bits, e vamos ver, quantos assistiram esse vídeo. No mais, é isso. Valeu, falou, até a próxima, fica com Deus, fui! . . . . . . . . E aí